Louca Maria E essa coisa de poder cantar E voar bem mais além A voz de Indiara se calou, mas ela será lembrada pra sempre Como uma das grandes cantoras da MPB em Goiás Quando bem quente leva a sua mão A tente inteira passa no segundo Quando é uma boa, mas tem uma canção Se viver é preciso Pra ouvir de paixão E te levar Voar comigo nas asas do som Vou solte lá e na casa do dom Perder na tua ponte e ver como é bom 27 de fevereiro de 2022 O dia hoje amanhece ainda mais triste Nós perdemos a Indiara Minha querida amiga, minha parceira Minha inspiradora de uma canção que eu escrevi pra ela Que chama Tudo o que é Verdade E minha companheira de estúdio, minha companheira de palco E hoje, por uma infeliz coincidência No dia 27, hoje, no ano passado A gente cremava a Cláudia Garcia E meu irmão se internava pra falecer 15 dias depois Muito triste o dia, ainda mais triste Mas o céu se alegra Se alegra com a voz de Indiara Se alegra com a sua alegria Se alegra com o seu carisma E com os sabores que ultimamente ela vinha trabalhando Mais do que a música Indiara, fica um enorme vazio pra gente aqui Vou me lembrar só de uma coisa aqui Bacana de se lembrar Um dia a Indiara falou Marcelo, faz uma gravação Faz uma participação comigo Numa entrevista E eu falei Vambora, mas era um cabaré Um cabaré é gay Bora lá Foi com o Júlio Vilela Você conhece? Conheço Meu amigo Falei, então, vamos comigo E a gente foi Eu não me lembro o nome do lugar Mas era aqui na rua 24, parece, no centro E a gente foi E a Indiara tava lançando o Louca Magia Tava um sucesso danado E a Indiara falou Contou histórias Rimos muito Contamos histórias de jingles E isso era a Indiara A Indiara era a espontaneidade Era a alegria Era alguém que vai fazer muito a falta Com um grande pesar Que recebemos A triste notícia Do conhecimento da nossa Exímio colega de ofício Indiara Machado Essa que foi uma das Precursoras na arte De tocar percussão No Estádio Goiás Uma super cantora também Que encantava a todos Com seu time de voz Singular E o seu feeling Ao interpretar as canções O Sindicato dos Músicos Profissional do Estádio Goiás Agradece Agradece a esta Grande artista Pelos relevantes serviços Prestados A arte E a cultura E a cultura Goiânia Com muito pesar Que eu acordo Nessa manhã de domingo Com a notícia Do falecimento Da nossa querida Amiga Indiara Com quem a gente Dividiu tantas vezes O palco Em Goiânia Não só eu Como vários músicos Aqui de Goiânia Falando O quanto foi bom Trabalhar com você Indiara Com a sua alegria Com o seu talento Muito talentosa Tanto cantando Quanto na percussão Arrasava na percussão E sempre muito alegre Muito amiga Companheira Vai com Deus Minha amiga Que Deus te receba De graças abertas E você vai fazer parte Do time de artistas Que também já partiram Com certeza Você encontrará com eles Hoje 27 de fevereiro De 2022 O mundo está mais triste ainda Infelizmente Por tudo que vem acontecendo Por tudo que A humanidade Vem fazendo Com o nosso planeta Com o nosso mundo E principalmente Com seus semelhantes Mas ele está muito mais triste ainda Particularmente Para a gente Que perdeu hoje A nossa amiga Nossa tão querida Indiara Machado A Indiara chegou na minha vida Na década de 80 Quando eu estava formando Uma banda Para me acompanhar Na noite goianiense E eu batizei essa banda De Asa da Cobra A Indiara É uma das três componentes Dessa banda Que era uma banda De percussão Uma banda descontraída Muito simples Mas que tinha uma proposta Um pouco diferente Para os padrões da época Inclusive A Indiara veio se encaixar Perfeitamente nisso Como um aprendiz Que sempre foi Como uma autodidata Mas principalmente Com uma perseverança Com uma força de vontade Com uma energia Com uma luz muito forte Uma luz própria Eu costumo dizer Em relação a minha Querida amiga Indiara Que nós perdemos hoje Eu costumava sempre dizer Que ela Ela nunca foi uma artista Ela sempre esteve uma artista Mas esteve sempre No patamar mais alto Desses degraus Da arte Da música Da versatilidade Da espontaneidade E principalmente Do respeito E da amizade Que ela tinha por todos Que a rodeavam Eu fiz Louca Magia De presente Para Indiara Em 87 E ela imortalizou Essa canção Uma canção simples Que fala dessa viagem Desse sonho Dessa coisa lúdica Que é cantar Que é beijar o vento Que é viajar bem mais Além do que se possa pensar E ela viajou Ela nos deixou hoje Nesse 27 de fevereiro De 2022 Infelizmente Entristecendo a todos Mas ao mesmo tempo Nos deixando honrado E feliz Por ter Feito parte De nossas vidas Por ter permitido Que fizéssemos parte De sua vida também Que a vida prossiga Minha amiga Paz e luz Que seus caminhos Continuem abertos Na positividade E você literalmente Agora é uma estrela Então Brilhe Essa louca magia Vai voar Bem mais além Do que a gente Possa pensar Meu nome é Indiara Meu grande prazer De ter trabalhado Com a música goiana Durante tanto tempo Trabalhei com o padre E a banda Na qual durante mais De 10, 15 anos Gravei a tua magia Na época Que foi um sucesso Acho que foi em 92 93 Participei também depois Fiz muito tempo No Chope 10 Com Sônia Mendes E foi tudo muito legal A gente trabalhou bastante Enfim Tantas pessoas Que a gente conheceu Anete Teixeira João Marcel Gustavo Veiga Maria Eugênia Tanta gente Então enfim Estou passando aqui Para deixar A minha gratidão Com a música goiana Que foi muito legal Todo esse tempo Que eu trabalhei Com a música goiana Foi muito legal Um beijão a todos Obrigada Valeu Tchau tchau Beijo Tchau tchau